Eu nunca estive aí Tipo, ai, tomei uma decisão e daqui a duas semanas arrependi-me Tipo, chutei o balde e agora vou buscá-lo Nunca aconteceu, chutei o balde e nunca mais quis Levem-me no balde A realidade realmente muda E é agressivo Tipo, a tua individualidade é por sua parte, tu te vives em função de outro ser É extremamente violento, não tem como não ser violento, não há por parte possível A tua mãe não passou pela gravidez Pelo processo hormonal Mas por exemplo, nunca me disseram que foi complicado Murilo, mas esta geração nunca disse porra nenhuma As mães não me diziam o quão duro era O homem era tipo, o que levava o barco, sabes? Eu vou querer saber isso até me poderá entusiasmar Porque é o acordo que nós temos na monogâmica Entusiasmar? Entusiasmar em que ponto? Ficar agitado com isso Adoro Também quero estar com vós, posso estar com os dois? Exatamente O bom da sorobada foi que eles não eram héteros, eles eram bis E até tinham relações com outros homens Ok Então não era uma cena sófra de tipo Vamos comer pita Tem que acontecer, tem que ser Foi uma coisa tão fluida tipo, se acontecer acontece, se não acontecer não acontece Estamos aqui a dançar, estamos aqui a conversar, estamos aqui a beber Não, eu traí porque também estava no festival O chakra meio que alinhou E meio que eu tipo disse foda-se É Vou chupar isto de pau Tens que abrir, está a faltar um feedback assim, alguém que tu confias que te entenda É muito importante isso, eu aconselho a qualquer arte Tu tens alguém para mostrar e para trocar uma ideia E alguém que tu confias e que te conheça Certo, certo Entenda a tua arte, a tua essência, a tua cena Certo Para também Eu às vezes não marco um pessoal, meu Que me dão dicas para humor ou para merda que eu te agradeço por educação Mas que nitidamente Eu fico frustrada, nitidamente não me conhecem e não conhecem a minha direcção e a minha parada tipo É Mas imagina o que é que me dá gosto de fazer É aquilo Aquilo dá-me gosto de fazer Tipo ir para o estúdio gravar aquilo não me dá gosto Vai dizer aquilo é só para eu guardar na gaveta Não é para eu guardar na gaveta Chupa É para eu passar o meu tempo É desconstruído Se eu estivesse aqui a dizer Olha eu faço a ondaria Estás a ver? E tu dizes não, tens de vender as tuas cenas Olha uma coisa, isso é uma tanga do caralho Ok Eu namorava com o pessoal a dizer Ai que horror, que horror de ser abordada na rua Olha para começar vais deixar de me comparar com os tuas aí Olha então dá-me Foda-se Estou-te a sentir que tu vais ser uma próxima Não Ah não sei o que Estou a falar de coisa Estou a falar de reprimir-se uma parada Sim, auto-sabotagem Tu achas Tu achas que estás muito certo que é assim Mas não é Ok Eu concordo com o que estás a dizer Não estou nada Tipo ah que horror de ser reconhecida De não ter privado Primeiro estamos em Hollywood A minha forma não é essa Depois quem te diz te baixas sucesso E no fundo, só querem Ainda não estou Só queres Só queres Quem é que não quer ser reconhecido no seu trabalho? Quem é que não quer que o público vibre e a tal comunicação? Tu fazeres a cena? Uhum Também sou apologista Tu fazes por fazeres Sim O simples prazer de estar a fazer uma parada Isto é que quer ser underground Isto vai dar dinheiro Isto vai lacrar Isto vai não sei o que Fazeres por fazer é ótimo Mano, tu ainda tens 28 Quando tiveres 40 Metiu underground Eu sou underground na outras merdas Eu se puder ganhar dinheiro com tudo o que eu faço Ótimo Porque eu faço de uma forma real Eu não faço do tipo Ah vou fazer esta merda para ganhar gato Eu faço porque eu curto Estou a cenar em baixo E se ganhar dinheiro Não é valia meu Tens que precisamos de dinheiro meu Eu acho que nós Quero muito dinheiro Uma coisa que eu não gosto Mas não é necessariamente a fazer isso Eu preferia ganhar dinheiro deste podcast Tu que dizes? Mano, eu vou te dizer uma cena Ganhar dinheiro como engenheiro Imagina, é engenheiro E tens que te levantar Para ir trabalhar numa merda Para ganhar dinheiro e separar-se E depois arranjar disposição Mas eu acabei de dizer Eu prefiro que as pessoas gostem mais deste podcast E é por isso Que devem subscrever o Patreon Mas não é mais de menos Só tens que fazer as merdas E arrebentar para o mundo E o mundo é que se encarrega de dizer O que é que é O que é que custou mais ou custou menos E o que é que tem mais sucesso ou não tem É só isto Isto não te compete a ti E sabes uma coisa que eu Que irrita muito É só o meter Aliás Eu queria muito o álbum de rap E a Beatriz surgiu do nada Sabe se eu tinhas feito o álbum de rap e não Não E depois tive que fazer este texto em baixo Mas imagina Estava tão infeliz Eu sou frustrada Tipo Ai eu sou uma merda Que eu não faço álbum de rap Eu estou com inveja dos outros Eu estou no... Estava ali De repente surgiu uma Beatriz Que me desfocou Me fez relativizar E pôr a leveza na parada E estourou E estourou Estourou Eu vou-te dizer o que é que eu acho Acho que o Pessoal Pessoal da arte Pessoal que faz arte Que cria Tem um problema muito grande Que é Parece que nos foi vendido Uma ilusão qualquer Que nós temos que fazer as coisas Para... Pela arte E para a arte E não para nós Bro Eu não consigo fazer isso Não tenho competências de empreendedor Para fazer dinheiro com a arte Eu não tenho essas competências Não Pode acontecer Também não tenho Eu não tenho mesmo isso Consigo fazer alguns trocos Mas não consigo viver Do que eu faço Se eu conseguisse fazer Claro que ia fazer Claro que ia fazer Se te convidassem agora para... Para pintar qualquer merda Fazia logo na altura Não, não Teres uma rubrica Sabes Logo na altura Que te convidassem para a antena de trans Para não sei o que Porque eu fui assim Eu tinha uma coisinha ali e uma coisinha Pronto me dava uma renda Eu só não faria nada que fosse Imagina fazer alguma coisa para alguma instituição Ou para alguma situação que fosse contra os meus princípios Por exemplo, em marcas eu filtro Mas eu não julgo Certo Mas é a mesma coisa Porque se tu tens para sustentar os teus filhos E não sei o que Opá, eu não julgo E eu posso me dar à luz de dizer Olha, esta marca não quer estar associada a ela Estas merdas ou esta pessoa não quer estar associada Mas eu não julgo quem é lá Claro, vou ter a minha opinião sobre determinadas essas paradas Mas eu não vou Já não sou essa fundamentalista Quando tens 28, tu és mais fundamentalista, mais radical Vais a camada, sabes, e perdi o branco Mas estão aqui a pintar uma imagem de mim Na qual eu não me reconheço Olha uma coisa Sim Tu fazes para a gaveta Sim Acho bonito a gente fazer Sem tipo, ah, vou tirar rendimento ou proveito Desta merda tipo Isto fazer por fazer Porque está-se a prazeroso Porque está gostoso ali Porque está a acrescentar Porque está a enriquecer Agora Bota no mundo E deixa o mundo dar o feedback De qual é Dos projetos e das artes que tu fazes A grande barreira não é o feedback potencial do mundo É que Eu até senti que está preparado O bloqueio é Mas não existe preparado Eu sei que não Mas eu sei perfeitamente que não Não existe estar preparado Por exemplo O stand-up Está preparada No começo era sábado E eu Vou Borrada Com medo mesmo Para várias merdas que eu faço Vou com medo Não há preparada Vou... é Despreparada mesmo É a cara abofetada mesmo Vou Tomates podres sujeita É assim que acontece É assim E aí tu sais lá Orgulhoso de ti Ou destruído É mais corajoso Destruído Mas com apontamentos tirados Onde é que tens que melhorar É Onde é que eu não estive tão bem Eu não tinha estreia Estava tão nerváutica Agora neste último espectáculo Em Lisboa Mano que Sabes quando tu Tu no hip hop É mesmo assim Usas a muleta Certo A muleta Foi caralho Disse caralho De 5 em 5 segundos De nervoso De não Estás em adrenalina Em moca adrenalina Pico máximo E não estás a perceber Estás a dizer caralho Estás indo estes contos A dar ênfase Como não fica Não sei o que é caralho Não sei o que é caralho Mano a minha agência de Lisboa Estava a chocar Mano a Marta Estava farda a dizer caralho É um shot in game isso Sás E aí então A partir daí Está ótimo Certo Obrigado pelo conselho Não me convences Pois isso é Isto é conversa para outra Basicamente Vais-me mostrar os teus hypes? Beatriz Mostrarei Mas isto não é sobre mim Pois não Não interessa mesmo como começa Não é sobre nós Vocês estão aí É sobre o balcês aí Sobre todos Não sobre o mundo Sobre toda a nossa consciência coletiva É desinteressante Quando acaba É uma conversa Estás a pensar que já morreu? A correr Não, não, não Agora é que vamos começar É para ficar até amanhã Não chegará a lado nenhum Eu como sei que assim que apresentar A pessoa que vocês dão fazer Quem é que está aqui à minha esquerda Isto vai tomar proporções diferentes Eu vou ter que vos relembrar Que eu prefiro O Castro prefere Que em vez de eu ficar milionário A fazer rap O Castro prefere ter Um pequeno salário deste podcast Portanto Subscrevam a merda do Patreon O caralho do Patreon Já para usar aqui a amuleta Olha uma coisa Eles são reais Esta merda é foda É Isto vale a pena Vai para o pin em cima ou não? Não Não Zero Vale a pena Vale a pena Agora vamos dizer uma cena Quanto mais reais vocês são E menos family friendly no Youtube Eu nunca ganhei dinheiro com o Youtube Claro Nunca Claro É o que tu dizes E eu tipo E em Portugal só com as views Só com as views Tens que fazer casinos Mas deixem Casinos Deixem-me só fechar aqui Porque há aqui uma coisa muito importante Que eu ainda tenho que manifestar Deixem o like O comentário obviamente Tem que comentar toda esta conversa Há mais do que sumo E Para quem For Patroni No dia 30 Às 22h30 Vamos fazer Uma live Especial Live Na qual vamos sortear O relógio que a Beatriz Gosta está a usar É claro Como assim são? Vejam que a Beatriz Gosta Chico ganhou Ofereceu Não Desculpa Beatriz Gosta Ofereceu-nos um relógio para vocês É um giveaway Ela é mentira Mas está tudo bem Este relógio Eu ganhei isto no Silo de Matosinhos Dá para quê? Dá para correr? Não dá para isso É só para grifar É só para grifar Mas ó Mas grifa Olha Que jogada de Martin do Chico Fui ao Silo de Matosinhos Meti um euro naquilo Criou o fake Rolex Ou o fake Casio Estás a ver? Sacou o relógio Não sabia que aquilo tinha tempo Fiquei assim à pressa Saiu Ora ao menos sacou Nunca saquei nada Exatamente Está fixe E então saiu esse relógio Que agora Ok pronto Não era propriedade A Beatriz Gosta Mas admito Mas está aqui com o saco do pulso Mas exatamente Tem o cheiro Tem o cheiro Tem o perfume E habilita-se a ganhar Se for em Patroni Até terça-feira dia 30 Tão fácil quanto isso Olha adiram Adiram Não tem direito Essa cena Abra a bolsa Deixa guito Sabes Uns 100 euros do tipo Às vezes estão mãos largas Assim Caridade Para essas carinhas Caridade E por falar em segurança O vosso comentário Vai ser Para toda a gente Até que é fã da Beatriz Gosta de dizer Beatriz Começa o teu podcast Não Começa o teu podcast Faz o teu rap Cheio de entupida De merdas Casas de medos E de cansaços da vida Até 2025 queremos 50 episódios de um podcast E um álbum de rap Está bom Vou ser concorrência Está aqui Está bem Não vou Nem rosa Nem rosa Nem rosa É diferente Primeiro episódio Que mais vezes Que os nossos todos juntos E muito bem E muito bem Ora aqui Para dar um kickstart E sobre precisamente Essa exposição pública De que falávamos Na parte anterior Da conversa A primeira coisa Que eu faço Assim que temos alguém Confirmado Ou que estou a preparar Para alguém vir aqui É escrever Apenas o nome da pessoa No Google Porque tu tens Aquelas perguntinhas E tu percebes O que é que a internet Se preocupa com esta pessoa E fiquei fodido Como sociólogo até Com a internet Com a sociedade no geral Mas porquê? Porque a primeira pergunta Que apareceu Não, não, não Chica Pronto Eu já tinha sacado Eu já tinha sacado Imagina, imagina Eu podia dizer Que era gestor de capital de risco Era um milenário Não, sou sociólogo Tu és muito orgulhoso Do teu knowledge Está no final Só ou, obviamente Ele tem bocados no Instagram Recortes Mas isso é ele que corta Quem corta? Eu estou protegido Que é ele que corta esses bocados Não, que é do tipo Só que os pinólogos É ele que corta? Só do tipo E é bonito Não, eu gostei Ele é uma senhora orgulhoso Ele é orgulhoso do seu knowledge Obviamente Obviamente que eu tenho orgulho Se eu sou sociólogo Conta tudo Não, não, não Isso agora vai ser desagradável para ti Porque a primeira pergunta é Quem é o pai da filha de Beatriz Gost O pessoal foi cuscar? Houve Claro que o pessoal foi cuscar É a primeira pergunta lá Eu não fazia ideia Eu sabia Não quis ir expor Não, não quis ir expor E eu sou bastante recatada nessa cena Porque assim Eu já era feminista, não é? Quando tu és mãe O feminismo Aí vem-te uma revolta Vem-te uma realidade Mães guerreiras Mães perfeitas A dar dicas E o cara Põe-te a pé na boca É tipo Não te importou nada E depois Tens de pensar na tua filha Antes de queimar a ficha de alguém Estás a ver? Des expor Ou queimar a ficha de não sei o que O que é que eu ganhei noção? Primeiro Ser mãe é das coisas mais fodidas do mundo E também mais incríveis Baby punk mesmo Depois Os homens Precisam de ser Precisam de se rever Precisam de terapia Precisam de mudar até nisso Tipo Já como mulher Eu já sentia um baco de carassas Em merdas dos homens Não é? E eu Tenho A one at stand Eu como gente Estou solteira como gente E E sei lá E várias merdas E não sei o que E isso eu já sentia Tipo Quando eu fui mãe Os homens estão muito Estão muito confortáveis E as funções de pai O conceito de pai As funções de pai Eles lavam as mãos E tipo Sabes Com a desculpa que eu tenho que trabalhar Por exemplo Acordas Tens uma filha Ele acorda Tipo Me deixa Olha Vou ali correr Tipo Eu não posso A mulher não pode dizer Tipo Olha Eu vou ali correr Estou a ver Tipo Automaticamente a sociedade Assume que a mulher Abedica de tudo E que o homem Não abedica de nada Tipo Fora que as doenças Do nosso corpo Já hormonais Já na gravidez Automaticamente quando tu engravidas O teu corpo começa Logo a dar sinais E tipo E começas lentamente A aprender a ser mãe Porque é uma A mulher empurrada Para aprender Tipo O homem é tipo Nasceu Ele ainda está a ver E é tipo Ai eu não posso Tenho que trabalhar Ai eu não sei o que Eu não consigo Ai eu não sei o que E então tipo Descarta E há uma Mano E eu expumo Mesmo Mas tu achas que Foi sim Os homens Ai eu não sei fazer As mulheres Ok eu faço Certo E se eu vejo E se eu vejo Até com a milagres E se eu vejo E se eu vejo Isso já não Já na relação A minha mulher É E com os filhos Igual É do tipo Ai o primeiro ano É da mulher Não mãe O que eu faço Também podes fazer E eu deixei de amamentar Logo nos primeiros Três meses E é isso É tipo É um Mãe É mesmo revoltante E depois assim Estatísticas Assim Há um ou outro Que é uma exceção Vocês não querem pagar pensão É uma luta do caralho Mas por exemplo Isso da pensão Pronto Mas pessoas que mesmo casais Estejam juntos Numa relação E têm um bebê Eu não sei porque Não tenho filho Tu não estás a ver Quantas casadas São mães solo São o quê? Mães solo Certo Casadas são mães solo Sim O pai só chega ao final do dia Tenta chegar mais tarde O marido tenta chegar mais tarde O mais tarde possível Eles nem querem encarar Aquela realidade Porque a realidade Realmente muda E é agressivo Tipo A tua individualidade É posta de parte Tu te vives em função De outro ser É extremamente violento Não tem como não ser violento Não há preparo possível Nem falo-se rapida Nem que te explica Nem que me Capicó explicou-me Mano Vais lá com o porpério Que é tipo O pós-parto Hormonal meante E toda O luto da pessoa que eu era Vais lá com um monte de merda De baby boom Explicou-me Não há Preparo-me Só No terreno Vivendo a parada Os homens Como já não falam abertamente Dos seus sentimentos As suas emoções E não sei o que Aquela avalanche toda Não sei o que Eles retém E querem escapar Traem as menés grávidas Traem as menés no porpério Claro que as menés Estão com olheiras Todas fodidas Com pontos Não estão as mais sexys E não sei o que E eles Escapam Sabe? Em vez de encararem a cena Tipo Bro Isto é mesmo fodido Vamos ter que passar por isto juntos Vamos embora Mano E se imagina Se tu Porque lá está É a mesma curiosidade que eu tenho Porque há pá Conheço pessoas agora Que têm 30 Quase a minha idade Que estão a ser pais E agora fui a um batizado E ainda há duas semanas Da criança mesmo pequenininha Imagina Por aquilo que as pessoas Me vêm e vão dizendo Há muito mais Uma ligação afetiva Da mãe com o filho Do que propriamente Com o pai com o filho Percebes? Porque imagina Cria-se O homem tem que criar O homem tem que passar momentos Isso lá está É sustanciar O bem-ninho É sempre o pai Tem que Cria-se Porque Náuse Nasceu aqui Cria-se aqui E tal E mesmo assim Aprendíamos Tipo E eu Eu não tenho muita coisa com crianças Nunca tive Ai vejo um bebê Deixa-me pegar Não tenho assassina Nunca tive É mais com gatos Faço isso Tu tens assassina com gatos Faça-se Cães Lões Pai com muito mais tranquilidade Eu em pânico Para tudo Tive que aprender Tive que me safar É tipo Tirar os leões E safa-te Claro O homem também tem O seu trabalho Que é do tipo Eu vou criar afinidade E uma Complicidade com a criança Se eu Criar hábitos com ela Sou eu sempre a dar o banhinho Sou eu sempre Tipo Durante a noite Vou ali Sabes E aí vais criar Quanto mais Passas com a criança Vais criar uma cena com ela Por isso pessoal Mudem os vossos papéis de género Adaptem Não sejam como os vossos pais e avós É isso Tens que se fazer melhor que os teus pais Porque os teus pais O que ela era figura Por exemplo A maternidade trouxe muito A educação Tipo Eu tenho que fazer terapia Logo Porque a educação que te deram Tu vais rever Tudo o que tu passaste na tua infância A educação que te deram O que é que tu vais aproveitar E o que é que tu vais entrar ao lixo Certo Porque tu vais ter comportamentos Intuitos Sabes O lixo que tu tiver Tu vais reproduzir É exato Então É inevitável Então Mexe ainda mais E então Eu apanhei muito A minha educação foi baseada em Autoridade Em teres medo e não O respeito Teres medo da pessoa Se fizeres isso Vais apanhar Ok E eu estou a tentar fazer A educação de mais Tipo Respeita-me Tu queres quebrar o ciclo Porque lá está o baixo Era assim Mas Mas ela também falha E tipo E às vezes dá-me vontade de bater E às vezes digo Não chores Porque não foi permitido a mim chorar Ok Tipo Para de chorar Cá onde tu sabes E ela Sabes E eu tenho que dizer Para de chorar E depois digo Fogman Não estou a fazer bacana Tenho que fazer melhor E choro Sozinha E tipo A minha vai ter que fazer melhor E é fodido É fodido mesmo Porque é muito mais fácil Tipo que ela tenha medo de mim E que eu ameaço Que ela vou bater Do que ela Perceber as emoções dela E que são genuínas e naturales As emoções dela E que vamos As duas Aprender a fazer uma coisa melhor É É tipo É fodido É dos papéis mais foda É E também talas para relativizar Tipo A subir ao palco Ou fazer um álbum de rap Ou não sei o que Mas não é cura do cancro Há coisas mais fodidas Então tu achas que se a mãe É a coisa mais fodida Porque eu acho mesmo Que nós O que é que foi? Lembram-se do primeiro episódio Deste podcast O que é? A faria do primeiro episódio Olha a Beatriz Goste O primeiro episódio Deste podcast Fui a discutir durante Para a meia hora Que ser mãe era fácil Não é não Não é que ser mãe era fácil Não Ele disse isso Era a profissão Era a profissão Mais fácil do mundo Não disse isso Não Eu não disse isso Eu não disse isso Eu estava Eu estava a argumentar Que a expressão Ser mãe É a profissão mais difícil Do mundo Eu disse que não é Que disse Eu acho que não é mais difícil E dei exemplos Outras profissões Olha eu acho Exato Eu acho Até só Mas imagina Foi tudo num ponto de vista Mais humorístico Propriamente Os maçãs do Carabão Nem a brincar Tipo é mesmo foda Mas por exemplo Já passou dois anos Vai fazer dois anos Temos um podcast Não Já fez Dois anos e meio Já estava dois anos e meio Ou seja Já tenho autoridade Continuo a achar que Faz hoje Dois anos e meio Que gravámos o primeiro episódio De sempre Faz Sim E tu podes aprender muito Com esse podcast Aprendi Boa Foram mudando Foram mudando Há pessoas que conheci Aqui Conversas E é isso E tipo Às vezes não faz sentido Agora dessa mãe Exato Mas eu acho que nós Não estamos nada Quais que ser pai A parentalidade Tipo nós não estamos preparados E nada Tudo aquilo que me disseram Não existe Tudo aquilo que disseram Aos meus pais Os pais nem falavam mãe Assim por exemplo Os meus pais Eu sou adotado Os meus pais não tiveram a parte Com que idade Eu fui com 6 meses Estás a ver Os meus pais passaram mais tarde Mais tarde com 10 anos Ou seja Não houve aquela parte Eles quiseram muito ter-te Já aí muda Sabe Não veio Mas não há o início Não há o início Estás a ver Tipo o choro Estás a ver Aquela coisa Que deve custar para caralho Como assim eu choro Claro que tu choraste muito Certo Não te esqueces com 6 meses É preciso ter uma atenção constante Olha uma coisa A única coisa que não houve Aí Foi que eles quiseram-te muito mesmo E a tua mãe não passou Pela gravidez Pelo processo hormonal Sabes A dúvida A dúvida Ela não passou por Olha lá no meu Não estou explodido Tamarada Só foi isso O resto O resto Tipo Eles também tiveram que se preparar Para abraçar Para a mudança de vida Mas por exemplo Nunca me disseram que foi complicado Mas esta geração Nunca disse porra nenhuma Era o pai Era o pai Também é verdade É verdade É verdade É verdade Teu pai disse-te mais coisas agora Do que dizia na altura É verdade Eles é que estão Às malta e meia vão cuspindo Agora uma outra parada Mas não é porra nenhuma As mães não me diziam O quão duro era O homem era tipo O que levava o barco Sabes Era o pilado da cena Tipo Não podia nunca Pôr-se como humano Não é O pai era sempre Aquele Super-homem O pai resolve Tu és ali herói Que está ali Não muito acessível Está a cair agora Tipo Podes dizer que está foda Ok Também não morras Não fiques aí Tipo Quem é que leva o barco De pânico Mas tipo Podes dizer que está foda E podemos aqui Assumir que Não sei Estão muito distantes filhos Tipo Estão inacessíveis Então o meu pai Era assim Tu achas que as coisas estão no lugar Isso é o que se passava na cabeça do meu pai Pois Sabes As dificuldades As mães com 4 filhos sozinhas Eu perdi a mãe muito nova 6 anos E o meu pai Mano Panicou E tem o ataque Fazer Com a educação que ele teve Tu com a tua filha Às vezes Querias ser assim Mais Vai para ali Porque era mais fácil Mas eu estou a romper Mas agora imagino O teu pai com 4 O meu pai com 4 A educação que ele teve De meu avó Ainda deve ter sido Mais à base Quando nem se falava disso Hoje em dia fala-se disso Na altura não se falava E tu achas que se fala bem disto Sabes o que é abusivo O que não é abusivo O que é que é saudável Para os miúdos O que é que não é saudável Para os miúdos Os miúdos agora já têm um creme Antes contrariado Tipo eu é que sei Que é melhor para ti E eu sou teu pai Agora não É tipo O que é que tu Sabes Já tens vontade Já temos Podemos chegar aqui A um consenso Mudou muito Claro Se o homem vai previdenciar Tem que ser estoico E não se pode deixar Abalar Pelo menos externamente Para tudo isso E depois chegam aos 40 anos E tem a tal crise Os homens cracham muito mais Aqueles cracham Porque não têm Uma identidade associada A colocar uma máscara Várias máscaras até Não, mas diz hoje para o homem É A desigualdade de género O feminismo É tipo Os homens Sêm muito prejudicados E tipo Devem até relaxar Que é também por eles Mas essa é uma mensagem Não tem de brochar Tens de estar sempre Com um pau Para tudo que é gajo Lá entre os amigos Tipo Não vais ali Com ela Tens de estar sempre Não dizer Não, não apetece com ela Tens de cagar dinheiro Não podes Não podes Ser uma família Tens de ser um lugar Quarto sempre assim Exatamente Tens de estar acima Dos outros homens E a competira No trabalho Sempre por não sei o que Sempre Chamado de gay Isso é fraco Porra Por exemplo Para casa Para casa Ultimamente A Filipe ganha mais que eu E ganha Quando digo mais que eu Ganha Bem mais que tu Bem mais que eu E quando Não tomou trabalho Isso quando eu falo Ah então É fácil pagar quantos Infelizmente E mexes contigo isso Mas eles mandam a boca E eles é que mandam a boca Tipo A mim não mexe nada Eu para mim ganhava Ela ganhava 20 vezes mais Para ganhar agora Desde que entrasse dinheiro em casa Porque ela chega mal Claro Foda Imagina Pá Em minha casa A minha mãe sempre ganhou mais Que o meu pai Apesar que o meu pai Também ganhava bem na altura Estamos a falar No início de 2000 Mas a minha mãe sempre ganhou mais Com o meu pai O meu pai era quem tomava conta de nós Eu via tipo Não acho E é o dinheiro Não é isso Mas é o dinheiro dela Imagina Eu acho que as pessoas têm aquela coisa de Há uma competição em que Nós O homem tem que Tem que meter o dinheiro em cima da mesa Mano Essa pessoa Eu acho que por começar Não há equipas numa relação Não é? Acho que cada um ganha o seu Depois obviamente pode haver ali uma Pá em algumas coisas Podem dividir Mas o dinheiro dela O meu dinheiro O meu dinheiro Eu quero ganhar mais que ele Mas nada interfere Uma coisa do que a outra Eu também sou assim Eu até Eu Essa coisa de termos uma Quanto em conjunto Com as minhas relações Já me fodi muito emocionalmente Nas relações Mas nunca meti o meu dinheiro Sabes Vamos comprar uma casa Juntos Ou vamos comprar um carro Juntos Ou vamos Abrir uma conta E Eu não Eu não É assim E eu É assim Deu errado Eu Mas a questão financeira Já faz Tu chegaste a algum ponto Em que estavas a construir Mesmo um projeto de vida Com uma pessoa E que faria sentido Junto a finanças Junto a finanças Eu tenho sempre Um pé fora Pois Tu não és uma eterna apaixonada Ou achava Que eras Não sei porquê Não Eu sou muito apaixonada Mas assim Eu sou muito apaixonada Romântica Amo para caralho E sou monogâmica Por exemplo Estamos a falar Tu não és Eu sou monogâmica Tipo Sou monogâmica Não só sexualmente Afetiva Tipo Eu só Imagina Ando contigo Só tenho olhos para ti Tipo Automaticamente Eu queria uma E agora que eu sou Solteira Sou bem puta Mas tipo Eu crio Automaticamente Uma muralha Tipo Que não deixe entrar Automaticamente Da forma como eu me comporto E não sei o que Tipo Deixo sinais Que a pessoa não pode dar em cima de mim Nem que há espaço Para avançar Certo E quando eu estou a olhar para o lado É porque Está a fechar ali Ok Quando eu começo a olhar Não sei o que Já a ter um interesse Uma ou seja assim É porque a minha relação Já está boa E de sentimentos Eu já não gosto mais De pessoas Eu sou a minha monogâmica Agora Mas eu sou E eu não gosto Depender de ninguém São extremamente Independentes Não gosto Depender de ninguém Quando eu sou Dependente Afetiva Tipo emocional Tenho que fazer terapia Porque é uma merda Mas eu não gosto Depender do dinheiro Das pessoas E de tipo Imagina Estou em casa Da pessoa Não posso sair de casa Porque eu dependo de ele Dinheiro de ele Tetei de ele Tipo Isso é horrível Muita gente não está Nessa situação Se eu posso dar um conselho A uma mulher Sejas independente Sim Porque tu és dona Da tua vida E da tua paz E da tua saúde mental E tudo mais Portanto tu vais estar sujeita Mano a vilão É tudo mais Que eu te sinto Que eu me acorrajo Pelos teus filhos E não podes pegar Nos teus filhos E dar a fuga Ainda arrastas Os teus filhos Para essa merda Com as realidades Na geração De nossos pais Ainda agora Tu vais achar Tramas Dos teus filhos Tu vai Percebes E eu Quero ter Essa cena Que se eu quero Bazar Eu bazo Mas tu tens Tu também trabalhas Para isso Obviamente Mas tu Mas eu nunca me meti Eu até não saio de casa De mal Sabes Certo Mas tu tens muitas pessoas Hoje em dia Que infelizmente Estão juntas Porque Ou seja Estão a alugar uma casa E que estão ali a viver As duas juntas Porque não tem Mas eu não vou viver com ele Se calhar Mas muita gente É um último Vou dividir casa com amigos Estão a entender E se vou Dividir casa com ele Não vou comprar Vou arrendar Deu errado Vou para a casa De uma amiga Alugo o dividor Rascão a alugar Não vou comprar Um carro Uma casa Sabes O meu dinheiro Sabes Na mesma conta Claro Que podemos ter projetos Em conjunto Mas assim A curto prazo A curto prazo Ok Se não é muito monogame Se não é muito monogame Que relação é que me exige Que ele seja cegamente Pestininha na cena Não, nenhuma Vou acreditar nessa merda Tipo Eu não acredito Não para sempre É para sempre Encontro dura Bom dia Pode ser a vida toda Pode ser a vida toda Só tenho que ficar ali A pessoa só tem que ficar ali Enquanto for Uma coisa bacana Claro Acrescenta És feliz Tu achas isso? Agora eu tenho que ficar Agora também tenho um problema Eu nunca namorei mais do que 3 anos Vocês que já namoraram Muito mais anos Vocês passaram por Foi a mais Muito mais A minha relação mais longa Foi 3 Estamos todos a pé De igualdade Ok, eu namorei 5 Pronto Alguém Dizem Eu sempre que deixei de gostar Da pessoa Eu não lutei Do tipo E não sabia E eu não sei se Deixando-me gostar da pessoa Dava para lutar Será que dava? Se deixares de gostar da pessoa Não dá para lutar Não Se deixares de gostar Não, não vale a pena Só dá para lutar Dizem que tipo Só vale a pena se imagina Tu gostas da pessoa E vocês reinventam Se reapaixonam Não é? Tipo Se o sentes Eu já não gosto Desta pessoa Não vale a pena lutar Isso não é bem assim Deixar andar Isso eu não concordo Não confundas É uma incompatibilidade Com uma falta de amor Percebes? Às vezes há incompatibilidades Que tornam as situações Mais turbulentas Uma coisa é Tu estás apaixonado E aí vale a pena lutar Uma coisa é Tu gostares E gostares envolve trabalho Não, estou a falar Gostares de uma forma romântica Sim Se tu a certa altura Já não olhas para a pessoa De uma forma romântica Então vou-te dizer isto De uma forma ainda mais clichia Há uma forma Ah, tu estás apaixonado E isso Isso é pouco É fácil Isso é fácil E há amar Amar envolve trabalho Mas amar Eu amo-te a ti Certo Mas vou falar amar Uma relação Exatamente Eu não te amo De forma romântica Amar de forma romântica Envolve trabalho Envolve esforço Envolve festejas Mas quando isso já não existe Mas se ligar um bocadinho De cisma e de aversão Porque eu quero-te beijar E agarrar-te já num Mas isso obviamente Que se estás nesse ponto Não podes estar com aquela pessoa Então eu acabei Na altura certa Eu acho Eu nunca errei Eu nunca desisti Porque o que sou aposado É que eu desisti Não Não podes desistir Se não consegues Se não consegues Ter o trabalho Para estar com essa pessoa Já não me vejo na pessoa Já não admiro Ou já não Já não me vejo com ela Isso é finito Já és Então fiz bem Isso não tem Imagina Eu vou-te dar o exemplo Se é fraca Tem que haver Para começar Tem que haver cedências Isso há Qualquer relação Até de amizade E não sei o que Mas eu acho que o problema É não haver cedências Muitas vezes Tem que haver cedências Eu tenho que deceder isso Tu estás Porque queres fazer uma coisa Que eu até fico tipo Mas faz Estás a ver Eu quero fazer uma coisa Que a pessoa fica Mas vai me deixar fazer Estás a ver Tem que haver cedências Sim Tem que haver cedências Porque imagina Tu pá Aquela merda Nós não fomos feitos Para Nós não fomos feitos Eu falo por mim Acho que a maior parte Das pessoas não foram feitas Para estar ali Só ali Estás a ver Tens que ter A liberdade Na minha opinião Para poderes Fazer o que quiseres fazer Das que hais a honestidade E diz que possaste ser frontal Porque a verdade é Se eu fizer merda Com um amigo meu Com o meu pai Com a minha mãe Eu vou dizer depois Que fiz isto Estás a ver E se há uma pessoa Qualquer que esteja na minha vida Tipo um bro meu Apesar que Já traíste Nunca traí ninguém Bota Eu tenho que imijar Mas eu quero falar sobre isso Mentira Traí Numa relação passada Mas contei logo passado Mas contaste para Sacolir A coisa de paz Não foi para sacolir Sentia-se culpado Sentia-se culpado Se fosse agora Se fosse agora Eu diria Essa pessoa na altura Tipo olha Eu quero falar sobre traição E fala A dois segundos Eu mesmo Uma pauzinha para xixi Estamos de volta Com o nosso programa E vamos dar O leme A Beatriz Porque Pelos vistos Tem muita coisa Para nos transmitir Mas isto costuma ser sapacinho Vocês passam a bola De ver Em algumas pessoas Imagina Ou eu sou especial Eu vou comandar aqui o barco É especial Há pessoas que tomam conta Da conversa naturalmente Exemplos do David Bruno Do Peter Castro E por isso é que eu te tinha dito Identificando em ti Um carisma semelhante Podes tomar conta disto Portanto agora Vai ser oficial E o David Bruno Vamos só Dois portugueses Não é? Gaianse 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 Que me mata E a Beatriz Exatamente Isto é aqui Amor a Gaia Gaia Gondomar Cidades Irmãs E eu estou aqui no meio Arranca-te Estamos a falar Mas é muito importante É muito importante Que quem te quiser ver ao vivo Exatamente Vá No dia 8 de junho 8 de junho Está da bandeira Depois tem o Barcelos Que está esgotado Mas deve abrir uns bilhetes Assim antes Em julho Instagram Estão lá as datas Basicamente é isso Mas é o resort Espetáculo stand-up Uma hora e vinte Uma hora e meia Para o povo Portar Depois ir ver uns copos a seguir Já É isso Exatamente Arranca-te tu Arranca-te tu Sim Estamos a falar de traição Sim E aí podemos falar também De monogamia Tu disseste que querias Falar de traição A vossa opinião Em que termos é Que querias falar de traição Se vocês já traíram Como é que vocês encaram isso Se vocês traíssem Se fossem traídos Contariam Não contariam O que é que Por exemplo Eu tenho muita curiosidade De pôr o microfone Mais À frente dos homens Para eles poderem falar De inseguranças De medos Do que vos passa Na cabeça Porque eu acho Que vocês Têm muita voz Porque o que eu sinto É o seguinte Os homens sempre tiveram Muita voz Mas sempre falaram Do que eles queriam falar Sempre Não muito Sobre emoções Não muito Sobre medos Não muito sobre E permitir Aos homens Tipo Porque nós Eu tenho muita curiosidade Não sei se não E acho que é importante E eu tenho muita curiosidade De saber o que vocês pensam Sobre determinadas coisas Sem tipo Sabes É merdas O que vocês pensam Sobre relações O que é que vocês pensam Sobre traição Sobre monogamia Sobre Pau e amor Sobre Contariam ou não contariam Se traíssem Se fossem traídos Gostariam de saber Para E o que é que faz Com que uma pessoa traia Eu posso Isso é uma discussão Um bocado polémica Aqui Não acho que não seja Acho que cada um Tinha a sua opinião Pois é por isso Eu acho que cada um pode trazer O que é que sente O que é que Está tudo em relações aqui Não Eu posso dizer Tu não Eu não Eu posso dizer Mas já tiveram Certo A gente aqui já teve Já teve relações Eu posso dizer A minha opinião Que é Eu Então Não me interessa se me traem Não quer saber Faz não saber Tipo Prefiro não saber Se foi uma coisa pontual Que ela fez uma viagem E tipo Nem precisa ser uma coisa Aconteceu ali Uma conversa mais quente Uma que não sei o que Veio E veio Se cá até veio apimentar Um bocado o vosso casamento Eu não me interessa Eu não me interessa Ela veio para ti Está disposta a ficar contigo Eu vou dizer o que é que me interessa A mim Já tiveste a conversar aqui Por isso Nem vou dizer nada no novo Porque é Para mim o que me interessa É a forma como a pessoa me trata Se a pessoa me trata bem Dentro obviamente dos possíveis Se a pessoa continua a ter A mesma abertura que sempre teve comigo A respeito A mesma intensidade Nas coisas Entrega A mesma entrega Para mim É completamente indiferente Completamente indiferente Se teve alguma experiência ali Porque é assim As pessoas andarem castradas Muitas vezes Ou sentirem-se tipo Meias fechadas Pode ser um problema Apreender as primeiras Pode ser um problema Eu prefiro lá está Que a pessoa Se numa noite Se a pessoa Pronto olha Conheceu uma pessoa E está ali um clima Só sexual Mais nada Estás a ver Porque obviamente Depois se houver outra coisa Sem ser sexual Aí é que para mim Já pode Já me pode Bliscar um bocado Por lá está A insegurança Essas merdas todas Mas se for só Uma coisa sexual Desde que não seja Com pessoas que eu conheça Estás a ver E que eu tenha que lidar Com essas pessoas Claro Para mim E elas também traem conclusões Tipo este caso é um corno do caralho Não Isso é muito diferente Estás a ver Porque as pessoas podem pensar O que quiserem Não nos toca Se for num meio Muito perto Se as pessoas não me disserem Vão julgar a relação Vão dizer Não Se as pessoas não me disserem Porque as pessoas Assim ouviram costas E aquilo que as pessoas Vão dizer umas nas outras Se é corno Se não é corno Estás a ver É a mim diferente Porque não é na cara As pessoas vão dizer na cara Poucas são as pessoas Que abordam na cara É que é as corno Estás a ver Por isso Nesse aspecto Para mim é tipo É à vontade Para mim pior é A pessoa não trair Mas depois tipo O resto tudo mudar Estás a ver Ok Isso aí não é Para mim isso aí é Que é o fim de tudo É a sentir que a pessoa Está a mudar Contém É a mudar isso Exatamente E tal não se abre Não fala Não Porque é só sexo Tipo não Não sentes que o sexo É a primeira coisa Que é abalada Quando a conexão Entre as duas pessoas Já está Não é o sexo Que é a primeira coisa Que dá sinal E a mim é Quando eu já Estou na relação E a mim é o sexo Eu perco vontade De beijar a pessoa De ter sexo com a pessoa Pá imagina Eu não consigo Delinear assim As coisas Porque Pá Eu sou uma pessoa Que tem uma líbia muito Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Se eu não tenho A abertura Estás com a pessoa Com quem eu estou Ou com qualquer outra pessoa E não ter a vontade De dizer Olha Tipo não me apetece Agora lá está Se não me apetece Tipo uma semana Se não me apetece duas semanas Porque lá está a minha líbia Tipo estou E pá Foder por foder Às vezes Tipo é por filho Não fazer nada É um bocadinho abusivo Não é um bocadinho Uma relação Ter Não é? Tens que fazer Só porque Mas é mesmo Eu acho E também para a pessoa Não se entende Em que a pessoa Está a fazer um frete Mano eu já tive um namorado Que ele queria muito sexo Muito, 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 muito E eu não queria tanto assim E às vezes Ele já esteve em cima de mim E eu senti-me violada Porque eu tive que comparecer Porque ele queria muito E ficava chateado Comigo durante o dia Sabe? E eu fiz-te um pequeno almoço Tirava uma cara Ok Era aquela Aquela Guerra psicológica Para ver se davas Mano É violação Mas é por isso que eu também Tenho que perceber Que é Se eu Imagina Se eu tiver Há meses Que eu posso andar Tipo mais em baixo Um bocado Pá Problema de coisas E eu não vou ter Muito apetite sexual Ponto Mas tu fumas muito E tu Também pode ser isso Tu fumar Se fumares erva Ou fumar E se o que faz com que o pau Não fique tão duro É mesmo É mesmo aqui É não ter vontade Estás a ver? É tipo Não me apetece fazer nada Apetece muito Estar sentado Sem mexer Mas por exemplo Mas carinhos vai Ou nem carinhos? Ah carinhos vai Carinhos vai Só não vai em um boato É o gajo do Roncar ao ouvido Com a frenzinha Tipo o cor dessa cena Ah aí tu é de exposição Não tens a mesma Pau ato Pronto Mas lá está Se eu tenho Também lá É aquela merda Se eu não estou bem Eu estou Há um mês que estou Mesmo Tipo Completamente Não estou mesmo Virado para aí Eu tenho que perceber Que se a pessoa Tem outras necessidades Bro Lá está Não quero Eu sempre digo Pai não me diga Tipo Eu estou-me a cagar Não me digas Também Tipo Não vamos Essa visão Agora Estou-me a cagar Tipo imaginei Eu estou-me tão a cagar Para isso Desses rótulos de cor Não deixar de ser cor É completamente indiferente Completamente indiferente É desde que ela esteja lá para ti E vocês tenham a vossa cena Agora lá está Se alguém me chamar cor Na minha frente Depende do meu estado de espírito Mas aí eu posso levar a mal Estás a ver Mas é porque a pessoa Está-me a faltar ao respeito A ser mal criada Isso é diferente É como chamar filho da puta Estás a ver Não é bem a palavra Mas é pronto O que é que tu achas disso? Hoje em dia é muito diferente Não é? Se uma pessoa Que seja a minha parceira romântica Estiver com outra pessoa Eu vou querer saber Isso até me poderá entusiasmar Porque é o acordo Que nós temos É na monogama E claro Quero saber Que é tipo Se quiseres partilhar Entusiasmar em que ponto Ficarei excitado com isso Adoro Sim Tipo diz-me Quero saber Conta-me os pormenores Também quer estar convosco Posso estar com os dois? Exatamente Sim Adoro Sim Tipo queres partilhar Queres viver isso De uma forma diferente Sim Mas lá está Porque na minha concepção Dependendo obviamente do acordo Pois é Um acordo sempre individual Não existe essa Essa noção de traição Só se for tipo Olha ok Os meus amigos não Ela diz-me Olha com iube essa E opá se calhar Podemos comer os dois O Bessa Ok Para mim Eu não aceitaria O Bessa Acho eu O Bessa Ele está a dar o toque Eu não ia aceitar Não estou a dizer que eu o conheço Porque é pessoa solteira Mas imagina Quando eu já estive Numa relação monogâmica Que estava naquela crise Que falávamos há pouco A transitar Ainda havia humor romântico Pelo menos da minha parte Mas já não havia muito O sexo também já era raro Pelo menos para os meus padrões Não sei como é Para as generalidades das pessoas Eu fui traído Fui trocado E fiquei feliz Porque se terminou ali Uma relação que já não dava em nada Mas te sentiste muito alívio também Senti muito alívio E é diferente Super aliviado Não, ficaste feliz Como? Explica Porque eu continuava a gostar Muito daquela pessoa E ela ficou feliz E eu tive a oportunidade daquilo Porque também já era um peso Para mim aquela relação Entendes? Eu acho que é muito mais Era mais porque era um peso Para ti Do que para mim É a sensação de alívio Vamos ver bem Eu acho que é porque Tu também já não estavas feliz Naqueles moldes E aquilo foi meio Com um empurrão Sabes? Isto agora vai mudar Certo, mas eu mantive a minha amizade com ela Criei uma amizade com ele Mas sabe que os teus sentimentos por ela Tipo, já não Já não estavam abalados E sentiste aquele alívio Porque realmente já não Sim, tudo bem Mas Foi tudo o que vocês construíram Mas o orgulho dele Mas na prática eu fui traído Mas na prática eu fui traído Mas não é mesmo, é Mas eu Mas assim Eu particularmente Sobre o que estás a falar Quando já não gosto da pessoa Eu estou me cagando Se a pessoa está com outra pessoa Eu não tenho cego Mas eu gostava Eu não te queria Mas eu não posso estar com ninguém Não, é tipo Não, mas imagina Eu gostava da pessoa Mas gostavam Quando ela terminou Quando ela terminou comigo Gostava-se tipo Iá Será? Não sei Estás a invalidar os meus sentimentos Não, estou a Estou a confrontar Eu disse-te aquilo que é A minha verdade Ou destaque perfeitamente errada Mas é a minha interpretação Sete anos depois Tu amavas Tu amavas mas ficaste feliz Porque realmente Eu amava Eu lutei muito Eu gostava tanto E lutei muito Para que aquilo funcionasse Na verdade Vai saber E não funcionou Como é que tu diz com isso? Tu eras mais feliz No poliamor Não na homógena Imagina Porque já antes de entrar nessa relação Que foi em 2015 Tive duas relações Uma começou em 2015 Outra em 2017 E eu tomei uma decisão Basicamente consciente De que ia colocar um tampão Nessa parte da minha vida Entendes? De que isso ia ficar Essa minha vontade E necessidade Exato Não era instant pie Porque se eu estou com uma pessoa Seja numa relação Monogâmica ou não Não pode existir um horizonte A partir do momento em que eu existo Ok, tipo isto Há um prazo de validade aqui Isto vai e o que é Aí tu apagaste mesmo E eu puse Ok, isto fica de lado Porque estas pessoas Não querem isso Aliás, ao início Há sempre umas conversas E sentes que essa sediência Era muito agressiva para ti? Que estavas a abdicar de Não Senti sempre que valia a pena Que gostava suficiente Ok, na balança Estava sempre a valer a pena Percebes E como é que eu me confronto Com o facto De não ser monogâmico É quando tenho uma relação Incrível Com uma pessoa Que amo profundamente E que amo hoje em dia Provavelmente Conhecerá sempre E que tenho toda a compatibilidade E confiança A única compatibilidade É essa Quando é que começaste A ter consciência Que estes atraído por homens? Por homens? Já andaste atraído por homens? Não Não? Custava, mas não Não, porque ela está Eu sei porque Acabei de estar a dizer isso Então Porque tu tens um clipe Em que dizes que Ah, eu há uns anos atrás Se necessário Agora não sou tão radical Nesta cena Sou mais Sou mais oscilante Sou mais tipo Ah, ok Sou tão convicto Ok, ok Tipo imagina Como tu disseste Estava com uma rapariga A rapariga queria Estava com um momento Ah, então Antes era nunca Agora já Não, estava a referir mais De uma mulher trans Nesse caso Uma mulher que ainda Tivesse um piroco Ah, mas é que Aquilo é cortado E não tem no contexto Mas imagina Mas é Sério Mas a ideia do A ideia A boca de bordo Para a pessoa ir ver o episódio Claro Mas Eu nunca senti atração A boca de bordo Tipo 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 É de primeira viagem É de primeira viagem Caralho Caralho Porque lá A moca é isso Então Foi o seguinte Uma nova adolescência Francisco Não é? Estava no Tinder Estava no Tinder E nessa altura Foi em 2021 Abri tipo Para todos os géneros Geral Todas as apps Para todos os géneros É porque de casa está aberta Apareceu lá uma pessoa Tipo Repara Ele disse Todas as apps Para todos os géneros Apareceu lá uma pessoa Imagina Isto era uma coisa Que eu fazia com a gente E já não faço Porque às vezes As pessoas levam ao mal Essa pessoa levou Tipo Imagina Há muitos fakes Principalmente no Tinder Há muito fake no Tinder E Apá Essa pessoa é relativamente conhecida E tipo É um fake Olha Existe esta coisa aqui Já denunciei Tipo Podes fazer aquele apelo Para as pessoas Não estarem a utilizar a tua imagem Estava a usar a imagem E nome e tudo E ele diz Não, não Sou mesmo eu Adoro É acontece-me bem Eu estou lá E eu Ah mas Não é a conta verificada Ele Pois Quando é a conta verificada É pior Tipo Se as pessoas acharem que é fake Estou mais livre Ok Tudo bem E disseram E foi Olhem Quando é que vamos tomar uma cerveja E fomos É famoso E Está descobrindo o meu Pitor Castro Não E o Isso aí não vou Essa parte aí não vou Colar Quer dizer Embora pelos vistos Toda a gente saiba Não porque eu disse Pronto E Na 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 comunidade gay do Porto E o Ele manda Ele manda Ele manda Estas farpas E quer seguir sempre Tipo Vai não Como assim Toda a gente sabe Na comunidade gay do Porto Porque eu tenho muitos amigos gays Que já me vieram dizer Então Imagina Nos meses seguintes Então tu foste a um date Com um x e não vais comigo Ah Ah Porque ele disse a imensa gente Mas nós vamos saber Como é que correu o date Pronto Como é que correu o date Isso eu também não sei Isso eu também não sei Vai Faste lá friozinho Ou não creu Friozinho ou não creu Tipo uma arranjada Como é que te arranjaste Arranjaste ou tomou banho e cagou Mas isso é o Chico Tomou banho e cagou Tipo mas e a Mas ele é arranjadinho É É até de Iber É até de Iber É até de Iber É até de Iber Peluzinho ou falas pela sala Peluzinho A paro quando está assim A meter Já deixa mais Ai mas é fofinho Quando deita e daí É um falo Mas então Tomaste bem que foste Lá para o Catraio Sim Fui lá para o Catraio Sei lá Estivemos a conversar E estava a gostar da conversa Porque é uma pessoa Efetivamente interessante Mas Pensaste assim Aquele lábio Vou beijar Não vou Pensei Pensaste Pensei E tiveste vontade Houve Não Acho que não cheguei a esse ponto Percebi que ele estava cheio de vontade E quando uma pessoa está cheia de vontade A minha Sobe exponencialmente Se alguém tem muitos desejos por mim Como é que tu ficas? Fico com muito mais vontade Entendes? Ok E percebi que ele estava cheio de vontade E como eu estava ali Estava vulnerável Já que tu ali também? Não E beijaram? Não Caraca Não Porque imaginei Eu não preciso ter vontade E eu fico É porque não fico Foi tipo Não Nesse momento Eu também não estava a gostar ali Determinadas noções Da personalidade daquela pessoa Ah mas és que é interessante Mas afinal tinha coisas Que não estavas a sentir muito Mas estava a tentar manipular-me Entendes? Deixo isso E eu não estava a gostar nada disso Mas fui deixando Ok Manipular para te comer Ou manipular Porque é uma pessoa insegura E que mostra uma máscara Ok já percebi Já percebi Não estavas a gostar assim E depois saímos do Catraia Fomos até para outro sítio E a certa altura Eu fui bruto Eu sou muito bruto Quando me sinto ofendido E fui emocionalmente muito bruto Eu estou a ver o que estás a fazer Não estou a gostar nada Do que tu estás a fazer E acho que até é mal para ti Pronto E a pessoa começou a chorar Ai não conheço assim Não tens o direito de dizer isso Mas tocaste ali Mas toquei Desmontaste a pessoa E no final foi Tipo Abracei Mas já foi Mas serveu para alguma coisa Deixaste ali uma semente no outro Sim Não faço ideia Deixe a cramáscara Desejo-lhe tudo bem Mas eu não Mas assim Mas se não fosse essas características Que não curtiste Terias beijado Na altura se calhar Foi a vez na vida Em que eu imaginei Sim A outra hipótese que eu imagino Mas já beijaste na boca de um homem não? Só uma vez De língua ou de bate-chapa? De bate-chapa O meu amigo Nelinho O Earl No final de um set Seis da manhã no Maus Hábitos A ver se para mim dava um beijo Toma lá um beijo que mereces Fais muito bem agarrado ao salgado Às seis da manhã lá Não estou em mim Não os Maus Hábitos Acho que foi a única vez que Acho que sim Acho que foi a única vez Que tive assim um contacto Então não te atrai assim? Não E na surubada? É o que eu ia dizer Acho que a hipótese É numa surubada Passa pila Passa mama Passa pipi Passa tudo Acho que nunca aconteceu Nunca tive essa vontade Também tem que haver uma discussão Ah não Não tive vontade de surubada? Não Nunca tive vontade Durante uma surubada De interagir com o pênis Vamos ser claros E lá com a boca nada? Mas é possível Fechou ali um imã Não porque imagina Porque lá é o que eu te digo A outra pessoa tem que estar interessada E acho que nunca estive Ah não que tu fez uma surubada Em que era livre tudo? Sim Não A única surubada que eu fiz Já fiz maneiras de soar Uma vez E eu não sou nada Da esperança Aconteceu A vida alinhou Já que está A única surubada O bom Da surubada Foi que eles não eram Héteros Eles eram bis Ok E até tinham relações Com outros homens Ok Então não era uma surubada Tipo Vamos comer pita Aléio Caralho Tem que acontecer Tem que ser Foi uma coisa tão fluida Tipo Se acontecer acontece Se não acontecer não acontece Estamos aqui a dançar Estamos aqui a conversar Estamos aqui a beber E depois E não é aquela coisa Tipo Sabes É tipo Passa E vai Sabes E é fluido E os homens comem-se Então não fica o peso Nas mulheres Ok Os homens comem-se As mães comem-se Os homens e as mães comem-se E tipo Estão os dois homens a comer E chamam-me Sabes Isso para mim Isso para mim Em teoria é muito mais interessante Quando todas as pessoas Que estão envolvidas Que estão naquele contexto Estão por dispostas a envolver-se E vais tomar banho E a pessoa bate à porta Após Sabes Sim Porque eles eram bis Ok Acho que se fossem héteros Não iam estar Acho que eles iam trazer Uma sofridão E um Não 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 Isso existe Mas existe também A parte Tipo Olha É a minha ideia Tipo Nesse Isso é o MFM Mulher no meio de dois homens É para a mulher ser servida Percebes? Não para ti A ideia A ideia Tipo Sabe Aquela Desvantagem Para mim Tipo Não gosto daquela Não És um objeto Do prazer Para dois homens Não Tens aqui Dois homens Para fazer o que Isso é bom Eu tive Mas na Soropa Tipo dois homens e tal Mas Eu descobri Eu também Já no porno Fui Exato Homem a tocar punhete Homem assim Eu acho bacana E Tipo Masturbar-se Anos e cenas Eu Sempre explorei Deixa ver Fico molhada Porque também Eu já Estive com várias mulheres Eu não sei Onde é que Ais bi Ou não ais bi Porque quem olha para mim Pensa que eu sou fofa Mas isso é o que o pessoal pensa Pronto Mas tipo Eu gosto de homens Eu gosto de homens E homens bem Gosto de homens mesmo Homens Mas Sim Se tem jeitos de gay Agora ando Com quem olha Pensa que ele é gay A carteirinha de pano E assim Uns sujeitos e tal Mas ele é homem mesmo Eu não estou preocupada Com o que o pessoal pensa Mas Eu já namorei com uma mulher E já Comi algumas Dama Mas eu fui comido Tipo Beijo para mim Que uma dama Elas beijam bem Muito bem Então tipo Foda-se É uma coisa mega suave Mega boa Não é questão Mas Mas eu não tenho Aquela coisa Tipo Aliás Com a dama Ela tinha Precisava que eu fosse Mais agressiva Que eu tivesse mais ganas Mais E faltava Então era muito mais No meiguinho E descobri que sou boa Não sei o que Soral para a dama Tipo Chupa bem Mas tipo Já com a mão Já tenho medo Sabes Insegura Já não Mas eu não me apaixono Por mulheres Certo Certo Mas eu acho Até dá-me ao prazer Porque até Quando tu reparas O Paulo levantou O Pipi está molhado Coisas de Está a funcionar Mas isso não quer dizer Até numa vila de São Paulo Está molhado E eu Claro Por isso O corpo também fala Agora é isso E eu acho que Nem bi eu sou Porque eu Apaixono-me e gosto Se calhar pode ser Sexualmente Mas em termos de relações Mas por que é que o pessoal É para isso É uma coisa que eu não gosto Nada Eu odeio o pessoal O que é que tu és Nesta vida Eu odeio isso Eu tenho um Um pó meu De meterem rótulos Em tudo e mais alguma coisa Eu faço o pouco E depois de tu a vida inteira Tu te mudas Ai se tu mudas Ai se tu mudas Ai tu ao final Ele era gay Ele não és com mulher Mas podemos falar disso Na sexualidade Podemos falar disso Em tudo Tu não vais ter a mela opinião A tua vida inteira Eu quando tinha 18 anos Ai de mim achar Que a minha namorada Meteu os palitos Ai de mim achar Ai de mim Eu ia à gai A foder-se com as pessoas Tu vais mudando Isso é bom Vinha à gai A foder-se Ia à gai Eu com 18 anos Era otário Eu olho para mim Com 18 anos E acho Eu era otário Mas ao menos Queres de adotar aos 18 Não é isso Queres de adotar aos 30 Que é foda Exatamente Se eu me dissesse assim Olha o Castro Tu daqui a 10 anos Vais achar isto e isto Quer dizer Eu bati-o num gajo Que me dissesse isso Claro Estás a ver? Claro Mas eu ainda fui-te mostrando Transmarque Por isso eu não sou Eu não Quando me perguntam Eu faço Imagina Com todo o respeito Para as pessoas Estão à minha volta Eu faço o que eu gosto O que faz sentido agora Se a pessoa Que fizer comigo Quero fazer perfeito Se não quiser fazer perfeito Eu não vou fazer Obviamente Mas eu não Esta cena da Tu és isto ou és aquilo Tipo eu não tenho mesmo Porque lá está Aquilo que estou Estou a ouvir a falar Estás a ver E tu até sequer Podes estar a falar Com alguém E dizes Ah pá eu não sei Pronto tu faz o que Tu se quiseres Naquele momento Estás com a gaja Estás com a gaja Se não quiseres não estás Eu não me sei definir Será que serve Porque tu se telha Falas dessa bacana Ou das pessoas Ou das gajas que tu tiveste E não te deu assim Ganduza Mas se calhar Pegas em alguns gajas que tu tiveste De menos tu usa do que isso Estás a ver Se calhar até podes ter Curiosidade sexual Talhar apanhas Estás com uma mulher Tipo Uma mulher Mas uma relação Não te puxa É isso Mas a relação A relação foi boa Depois tenho coisas Entre as mulheres Que funcionam muito bem Sabes Do TPM Mas eu tenho um bom Exemplo disso Que até usei como piada Aqui Foi no episódio Com a tia Mená E durante uns tempos Que A vez que eu mais Me senti atraído Por uma pessoa Enquanto adulto Através de um ecrã Tipo relação parassociada Tipo tenho quase uma crush Nesta pessoa Foi por um homem Seu nome Toto Wolff Ok É um gajo da Fórmula É um gajo da Fórmula É um diretor de equipa Mas o que é que Mas foi intelectual a atração É física É intelectual Tu és muito cabeça Eu tenho Eu vendo O Drive to Survival A série sobre a Fórmula 1 As primeiras temporadas Eu fiquei A personagem Pinta um dia A pessoa Mexe com qualquer coisa Provavelmente conheceu E não sentia isso Mas estou a falar De uma relação parassocial Uma coisa platona Que só foi agora Ultrapassar Pela Mas é Eu acho que é engraçado Eu acho que é engraçado Como é que tipo Cada vez mais As pessoas têm abertura Para falar sobre as merdas Claro Eu acho que Às vezes o pessoal Pensa assim Até eu queria falar Uma cena A parte misteriosa Falar abertamente de sexo Não estará a tirar O mistério Do sexo O mistério Que desperta em ti De falar Às vezes falares Sobre tudo Tira aquela coisinha Por exemplo Estás a dizer Ah Falar abertamente Dos desejos Da cena de querer Fiquei feliz Por saber Que ela está com outro Até me deu tuza Sabe Não Nessa vez Não me deu tuza Se fosse hoje Se fosse hoje Dar-te-te-a tuza Porque Porque ele estaria Numa relação Ficou um acordo diferente Para a ligâmica Exato Não E aquela coisa Está tudo escarrapachado Não se perde o mistério Sabes Imagina Eu estou noa Não é mais sensual Eu desapertar o botão E deixar a imaginação Do que está tudo escarrapachado Sabes Mas isso tem a ver Com estímulos visuais É como receber uma nude Estás a ver Mas Não há estímulos visuais Sim Mas a cena de não saber Às vezes o que tu imaginas É muito mais coisa Do que tu sabes tudo Sim Mas tudo da pessoa Ou tudo fisicamente da pessoa Tudo o que se passa Tudo da Sim Mas eu não preciso saber Tudo o que a pessoa pensa Tudo o que Não Mas eu estou dizendo em teoria Porque eu não preciso de saber isso A pessoa pode dizer Olha Pode ser um acordo Em que não se fala dessas coisas Qual seria o acordo ideal Agora para ti na tua vida? É super transparente Para mim não há nada mais Sexy Mais tesão Do que transparência E volumilidade Porque eu sou E quer Não precisas-me dizer tudo Confio no teu julgamento Se estou contigo Confio no teu julgamento Para saber O que me podes dizer De acordo com os meus sentimentos Que é os teus Da maturidade Mas tens abertura Para dizer Mas tu vieste Namorante com uma pessoa Mas a relação aberta Sim Ok Para sorrubada Para sorrubada também Ou para outras coisas Ou para outras coisas Ou a pessoa também vai Tu vais Queres comer o março Da contabilidade Conta-me Porque é que eu acho Que faz sentido As vossas As duas Tanto tu Se a pessoa tem uma experiência E não tenho necessariamente De contar E tu Porque nós Como indivíduos Individuais Temos o nosso percurso Individual de evolução O que é que me fez Acabar as minhas relações E não me rever mais ali E não me ver com aquela pessoa Foi que eu senti-me a me errar E senti que caminhar Lado a lado com aquela pessoa Estava a atrapalhar Na minha evolução individual Está a dizer Certo Um pouco Sabes E como é que Não dá para tu caminhares Lado a lado A pessoa e eu caminhar Lado a lado Ela vai necessitar De uma cena Tu vai necessitar De outras Porque chega um ponto Em que tens de priorizar A ti É mas vocês é aquela cena Tipo Eu sou um ser singular Eu não Nada está colado a mim Agora Eu tenho pessoas Na minha vida Que me acrescentam muito Estás a ver Porque ainda vês Que te acrescentam Certo E mesmo quando Às vezes vejo Mas muitas vezes Eu também vejo Que podem estar a acrescentar Mas pá É muito Lá está É muito Do momento que eu estou Percebes Estás sensível Precisa daquele conchego Ou se estou Pá Eu sou uma pessoa De desligar muito Eu facilmente Tipo desligo E agora estou Um mês sem falar Com ninguém Estás a ver Muito facilmente Tipo Lá está Sou bicho Mas também sou uma pessoa De social Ou seja Tipo Eu também sou assim Ou eu sou muito social Ou sou muito pouco Ou eu estou muito isolado Mas eu penso Pá Porque já afastei pessoas Por coisas mínimas Não é Que pá Eu Eu não olho Para uma relação Eu olho para uma relação Pá Uma namorada Ou namorada É tudo a mesma coisa São pessoas que estão comigo Que me vão tipo acrescentar De um momento em que não acrescenta Pode não estar a acrescentar Naquele momento Específico Mas eu tenho que entender Que pá Neste momento Por isso vou buscar A outra pessoa Estás a ver? Mas aquela pessoa Eu não vou tipo Olha Um beijinho em Cristo Estás a ver? Porque se calhar daqui a duas semanas É o que acontece Depois acontece passado um mês Ai não sei o que Estou triste Volto Estás a ver? Ou há um monte Com aquelas panelerices Pá Eu sou Pernelerices Adoro Essas panelerices Adoro Eu ainda tenho esta Adoro Essas panelerices E percebes Pá Eu tenho ainda Pá não sei Tenho muita dificuldade Hoje em dia Em ter uma opinião Eu não tenho A dificuldade O signo é o teu? É gêmeos Estás a iterar a cena É gêmeos Tu e tu? Tens de adivinhar Gêmeos é que tu não és Então diz-me Eu não sou especialista de signos Só gosto de saber É uma particularidade Sagitária Tipo é sagitária Parece Sou carneiro Não, mas não és gêmeos De certeza Não és a indecisão dele E a dualidade dele E tu? Sou carneiro És carneiro Eu soube sim Só por acaso sou bipolar Por isso Perfeitamente sou gêmeos Não Tu tens raiz De bem-sucedido Eu acho sempre que tu sagitárias Tens uma raiz de bem-sucedido Sabes? Uma raiz de bem-sucedido É É Tens tipo Tu tens o caminho aberto Na solidariedade No trabalho E É Estás uma pessoa séria São assim sérios Estás a ver Tipo direção Ok Mas eu não sou Não é tudo signos Atenção Só queres saber Curiosidade mesmo Ok E bate certo Mas Gêmeos assim Eu acho que pode ser sofrido As figuras mais difíceis Mas Mas eu vou-te dizer Eu nunca estive aí Tipo Ai Tomei uma decisão E daqui a duas semanas Arrependi-me Tipo Chutei o balde E agora vou buscá-lo Nunca aconteceu Chutei o balde E nunca mais quis Levem no balde Levem no balde Eu antes Eu punha uma cordinha no balde Estava ao balde Mas fazia assim Vem aqui Vem aqui Vem aqui Nada Nada Não Estas vezes chutei o balde Vem para longe Mas levaram o balde Eu vou Levar aí o balde Mas sabes que Lá está Eu acho que a indecisão Ou essa dualidade de critérios Acrescenta-me muitas coisas Noutras vertentes da minha vida Também acho que sim Acho que essa dualidade Dá jeito para muita merda Na vertente Porque sobretudo Na vertente criativa Na criativa Mas isso sim Porque aí pões sempre As duas cenas E isso é interessante É a música do Como é que o meu bruxo chama Que já faleceu Do Variações Do Variações Ah sim Estou bem onde eu não estou Exato É isso É a definição Mas a gente sente isso Um bocado Agora quando isso Atrapalha muito Já faz Muito bem Cada outra personalidade Que pode ser mais Gêmeo está tranquilo Mas eu nunca tive essa cena Por norma Quando dou uma decisão Já foi mais que pensada E nunca me arrependi De nada E traições Já traíste Já traí Acho que traí Traí quando não era chavala Tinha para aí Dezesseis Dezessete Fui ao Ritz Club Se que é o namorado Agora na altura Vai ouvir Foi ao Ritz Club Numa grande festa Underground de hip hop Em Lisboa Meu amigo querido Não sei se teve Desenvolvimento E aí eu Beijei um indivíduo Depois horas mais tarde Comigo Mas beijei aquele indivíduo Que era muito gato Muito gato Era muito catraia E depois cheguei Ao Porto E o meu namorado Estava doente Só beijei Estava doente Com gripe E senti-me bem culpada E cheguei Não beijei o indivíduo Mas não significou nada E depois Anos mais tarde Mais recentemente Não estou recente Mas pronto Também não quero que cheguem lá Traí Porque a relação Porque a relação já estava Estava danificada E eu já estava A ver o fim E então Então foi pensado Não Eu traí Porque também estava Estava no festival O chakra Meio que alinhou E meio que eu Tipo disse Foda-se Vou chupar isto de pau Tu precisas de Tu se calhar Precisas de Eu estou ali A pessoa já me enche o saco Para caralho A ocasião fez o ladrar Mas eu acho que tu és Aquelas pessoas Que tens que fazer a merda Assim Mas tens que É tipo fechar o capítulo Estás a ver Eu fiz isto Agora está fechou Isto já vai Precisa-se o que eu estou a dizer É tipo Quase que Quero fazer um Ah não Para acabar Preciso-se fazer a merda No fim Não não é isso É para te ajudar A decidir Não já estava a dizer Já estava a dizer Então é que é traição Eu ainda estava no processo Estavas a ter tomado A decisão ainda A pessoa estava a mexer o saco Eu já estava tipo Já tinha tentado tudo Sabe A pessoa ainda Estava a tomar Coisas da situation Estou na ocasião Convidei a pessoa Não quis ir Estou na situação E não sei o que E liguei o foda Sabe Já com uns copos Já com uma cena A pessoa está aqui Está bem Fui Senti culpa Foi No outro dia Estava no shopping Tipo Com que cara Vou pôr a cara 54 pipa a porto Vou pôr a cara De 13 Que está mais Que um bico Se ligar Ah não Que eu não sou leviana Sabe Tipo Eu tenho caráter Eu tenho ética E Fiquei assim Ele não reparou Que eu estava estranha Também A única Que eu vou passar Pelos pinhos da chuva Passei pelos pinhos da chuva Nunca contei Ok Ok Depois aí A vida Em caminho Daquilo acabar E foi Mas tu imagina Tu tens essa E eu acabei Tu achas que Eu acho Que não é Falta Eu acho que o pessoal diz Ah é falta de caráter As pessoas não contarem Eu acho que não é falta de caráter Eu acho que uma coisa Não ia valer a outra Eu acho que com a idade Eu antes quando quisia Tinha logo que contar Agora eu acho que Estou como vocês Não me contes Se não significou Mudanças na nossa cena A nossa cena Estava tipo no lodo Tipo tu foste Aí Estava no lodo E já ia acabar Agora Se eu tenho uma relação boa E a pessoa teve uma experiência Foi para Barcelona a trabalho Teve uma química Com uma colega a trabalho Eu gosto sempre Que tu falas sempre Do outro país Não pode ser cá Se passa em Barcelona Fiquei em Barcelona Olha eu tenho uma dificuldade Não ele saiu Foi ali ao café A mim morre um bocado a cara Em Portugal É Porque Vão ver o meu boy Vão ver o meu boy Em Lisboa Meu Mamar Para caralho Uma gaja na pista E veio me fotografar E mandar para mim É E aí vou ter que lidar Com essas paradas Já com o pai da minha filha Igual Pá Tenho que levar com essas cenas Eu prefiro que seja Mesmo fora do meu circuito E em Portugal Não é Portugal não pode ser Top Playz E ali pode me fotografar Não é Mas se é uma cena Isso é precisamente Por causa da tua figura pública É uma condição Claro que sim Eu tenho essa cena Claro que se não fosse Figura pública O que se passa em Lisboa Ou na Póba Não chegaria a chegar Era o mesmo que passava Em Barcelona É verdade que temos internet E a verdade vem ser Pá de cima Também é verdade Estás 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 na Póba Mas há alguém conhecido Apareceu na Póba Está atrás de uma rocha Há alguém que passou Atrás daquela rocha É impossível Não dá Há verdades também Pá de cima Imagina Quanto menos Conhecido tu fores Mas mais Vai demorar dois meses Mas vai Escrime logo na primeira semana Então está bom que penses assim Para manteres a tua ética relacional Isso até liga bem Com aquela pergunta Estás a fazer Sobre o sociólogo Que eu não terminei Que é precisamente A forma como as pessoas Se interessam pela tua vida pessoal E a primeira pergunta Que aparece no Google Aparece em entrevista A primeira pergunta Quem é que é o pai Da filha desta socióloga Ah que é um babado Isso é um babado do caralho Tipo Aí a primeira Beatriz Apareceu brávida Uou Cagando a babada Tipo nem pensei Que ela queria ser mãe Fosse mãe e tal E depois Quem é o pai Quem é o pai Tipo uou Mas quem será Sabes E ela é uma puta do caralho Tipo se querem saber quem é o pai E depois a internet Virou o TV Maria E pronto Ficas fria com essa cena Com essa Com esse pensamento Que me faz Tem que por ele também Tipo Ah mesmo assim Eu acho Eu acho que ainda Acontece isso As pessoas julgam muito E isso acaba por Bater em mim No sentido em que Perco o trabalho Porque me tiram a credibilidade Estás a ver Muitas marcas Adoro o trabalho De Beatriz Identifico-me Sou fã Mas não consigo ter A minha marca associada A ela Em Portugal Mas acontece nos Estados Unidos E no Brasil Não seria tanto assim Porém Aqui ainda fica muito Pá é muito forte O conteúdo é muito forte E isso E isso A minha forma de viver É igual Tipo Eu sou livre E eu considero uma pessoa livre Tanto a cabra está a falar Sobre abertamente Sobre tudo Como também Nas minhas relações E tudo mais E eu quando estou solteira E olha que eu sou monodâmica Sou Quando estou solteira Curto Não devo nada a ninguém Sou sincera com as pessoas E quando tenho um compromisso Concento o acordo Eu sigo o acordo Como diz Já falhei o acordo Já traído Não me orgulho Mas não há um comportamento Que eu tenho padrão Foi uma cena muito pontual Porque foi condicionada Por várias Porque eu Eu por norma Eu tenho problemas com traição Tipo Se eu sou traída Eu deixo logo a pessoa Automaticamente Ok Se eu sou traída Naquela forma convencional Sabes Naquela forma Que fazem Que é do tipo Estás maluca? Estás maluca? Na noite É aquele exemplo Que o Castro deu Qual foi? Qual foi? Que sai na noite É uma coisa Que não significa nada Não Uma coisa Que não significa nada Tipo Aquela traição Imagina Promeditada Já Promeditada Já avergulhada Já Mensagens Com três semanas Já andas ali Já me consejo Estás a acabar A minha confiança Já me estás para foder Já estás ali À mesa A marcar o encontro Fazes Não sei o que E eu descubro E tu diz Estás maluca Ainda me manipulas Isso já é outro nível Mas isso já não é só a traição Isso é a manipulação Depois da traição Muito homem faz essa merda Tu estás maluca Estás em paranoia Estás a bater E deixa a pessoa maluca Pois deixa Mas isso ainda é pior Do que a traição Mas isso é o que Uma parte Estás com a foto Ela a trair Não é nada disso É isso que eu digo sempre É por isso que eu tenho Esta forma de estar O que os olhos não veem O coração não se sente Eu também acho que sim Se tu és uma pessoa Altamente para a pessoa Com quem tu estás E mesmo tipo E olha Fazes tudo aquilo Que está ao teu alcance Para a pessoa ficar feliz De resto De resto é E eu quando agora Começo uma relação Eu digo assim Mãe Não sei se queres saber Tu agora estás numa certa Mas não há Mas há nenhuma coisa Ainda não estou a namorar Mas está a arrancar Não sabes que queres saber Hã? Mas Não ia ser muito melhor Tu saberes pela boca Daquela pessoa Do que depois descobrires Eu acho Mas também tem duas cenas Se a pessoa te faz Ela tem a cena De não fazer E tem a cena De descontar bem Quando a pessoa é burra A pessoa faz E não faz direito E vaza Aquela cena Agora E eu já digo Ou Não sei se Tu preferias saber? Eu preferia saber Por ela Para ela Porque se eu descobrisse Era muito pior Se eu descobrisse Isso eu nunca soubesse E na possibilidade De eu descobrir Não dizer, não é? Eu acho que sim Porque imagina Se tu me disseres Não dizer? Se tu me disseres Alguma parte da nossa confiança Pode ser reparável Se eu descobrisse Se calhar não E mais É melhor o contado Do que tu imaginas Exatamente A gente imagina O eu não saber É bem pior O cenário que foi Nenhum Terce Mas eu não gostava De chegar a casa Depois no dia de trabalho Pousar as coisas Sentar-me a jantar Olha, pronto Olha Temos que falar Não, para Foda-se Olha O meu dia foi fodido Olha, mas não tens de deixar esse trabalho Porquê? Porque está a pesar Pois está Mas é preciso Em ti, já senti Está a pesar, pois está Eu só de pensar Que daqui a bocado Tenho que entrar Não é? Não Tu vais ser a deixar esse trabalho Porque esse trabalho Tira-te o líbido Tira-te o entusiasmo Não, mas não Não é o trabalho Eu estou a sentir mesmo Não é o trabalho Que me tira o líbido Não, mas aí Qualquer merda Esse trabalho tem que deixar Não está assim Sabe? Não está a acrescentar assim tanto Pois não Não me está a acrescentar não Só me está a tirar Pessoal É Subscrever Deixar guito para caralho E ó Enaltecer este projeto Pois é Que é para eu poder Exatamente E trabalhos de ilustração para ele Trabalhos de sendo Ó Para este pessoal lá Ó Eu botei like Nesse momento Olha, eu botei uma coisa E eu quando Não diria Quando tu vieste cá Que íamos passar o episódio Ou seja Que íamos O tema central Era tema só Coisas pessoais E relações Achavas que íamos falar Em algumas coisas profissionais De sermos profissionais De processo De medos E de cenas Mas foi muito A tua visão pessoal Tipo Os teus medos As tuas emoções Então ia falar do quê? Certo Não Tens de dar razão Tens de dar razão Qualquer coisa Eu acho que Acho que há uma identificação Do pessoal Tipo No meu processo E no que eu passo Sobre as cenas Tipo Acho que vai haver Ainda se identifiquei muito Com as vossas cenas também Olha E ficamos por aqui Eu acho que eu vou dizer uma coisa Foi Enriquecedora esta conversa Eu também Para mim também foi Foi Primeiro Conhecer-vos Já foi Não Não comeces com isso Mas assim Conhecer-vos Foi Não consigo Não consigo Não consigo Mas desde que fui mãe Que choro mais facilmente O todo lado emocional Ficou tipo O emocional Bem muito à flor Bem muito à flor Mas assim Todos os presentes São interessantes São bem resolvidos E de certo modo Desconstruídos Assim Para podermos Tipo Para eu ter empatia Sabes Rular a empatia Tipo Identificação Mesmo que eu não concordo contigo Tipo ok Aprender umas cenas Houve uma troca mesmo Justa e mesmo Acho que sim Acho que sim Pobre para sempre Uma vez pobre Pobre para sempre É não é É verdade Pobre para a taxinha de pasta Mas não Podendo gravar De gostinho Até sabe melhor Não é? Tu não és assim Tu não és assim Tu és o homem É lá o pobre que paga novos A sério? É Ah eu não Eu sou a rica Como é toda a gente lá dentro É Ela volta do bacalhar Não vai de 40 Só desse Muito obrigado Por terem ficado até o final Já sabem Like e Nas plataformas 5 estrelas Porque a nossa média Está para ir a 4.8 Não não Volta Não muito obrigada Vai ser mais detalhado do caralho Vocês curtirem Que eu sei Vai lá Por 5 estrelas Incrível É isso Dia 8 de junho Vemos no Sá da Bandeira É isso Eles querem bilhetes à pala É mulher Tchau tchau Beijo